Ele fará, 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 como sofrerá, quem pode fazer, se não, Senhor, como sofrerá, ele fará, fará... Olá, queridos irmãos! Você seja bem-vindo no nosso canal. É com alegria que nós recolhemos, que nós te recebemos, para mais do que uma melodia de salmo, rezar por você, orar por você, meditar o salmo desse próximo domingo, o salmo 18, que fala A vossa lei é perfeita, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Que através dessa melodia, as palavras do Senhor possam alcançar o teu coração e que sejam perfeitas para tudo aquilo que você vive no dia de hoje. Que você possa experimentar a graça do Senhor através dessa melodia verdadeiramente. Vossa lei é perfeita, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. Vossa lei é perfeita, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei é perfeita, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. É perfeita, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. A lei é perfeita, ó Senhor, vossas palavras são espírito e vida. É perfeita, ó Senhor, Vossas palavras são Espírito e vida É puro e mudo, Senhor, inundável para sempre Os julgamentos do Senhor são corretos e justos e igualmente Vossa lei é perfeita, ó Senhor, Vossas palavras são Espírito E vida E vos agrade o cantar dos meus lábios e vossa minha alma E achei a Teu voz, ó Senhor, meu projeto e Redentor Vossa lei é perfeita, ó Senhor, Vossas palavras são Espírito e vida Vossa lei é perfeita, ó Senhor, Vossas palavras são Espírito e vida E é assim que o Ministério Linguagem dos Anjos ora com você Tuas promessas, Deus, eu sei que irás cumprir